Essa é a cantarismo de nada, o único capital, é a cantarismo de nada. É a cantarismo de nada, o único capital, é a cantarismo de nada. É a cantarismo de nada, o único capital, é a cantarismo de nada. É a cantarismo de nada, o único capital, é a cantarismo de nada. É a cantarismo de nada, o único capital, é a cantarismo de nada.